Diana and Yola Diana! Lala! Lalalala! Interessante! Quanto eu peso! O quê? Oh, não! Estou muito gorda! Hum, já sei! O esporte é meu amigo agora! Estou pronta! Uau! 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 Terminei! Meu beijo! Lá, 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 lá! O quê? Ah, não! Já sei! Limpar a casa! Estou pronta! Estou pronta! Ah, meu peso! Uau! Lá, 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 lá! Não! Não, 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 não! Estou com fome! Já sei! Comida saudável! Diana? Diana, quer esse aqui? Não! Eu quero cenoura! Comida saudável? Faz bem! Acabei! É o peso! Uh-huh! 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 Roma! Vai, Roma! Vai! Uh-huh! Uh-huh! Vai, Roma! Vai! Diana! Diana, esta é a sua babá! Ah, não! Uh-huh! Diana, venha, venha! Uh-huh! 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 Tchauzinho, papai! Babá! Quero comer! Tá, tá! Um momento! Meu bebê! O quê? Ah! Não! O que foi? Eu não quero isso! Ah! 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 O que é isso? É gostoso! Gostoso! Ah, não! Gostoso! Hum! É gostoso! 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 Uau! É melhor! Eu gostei! Não! Não! Ah! Ah! Ufa! Ah! Pular no sofá! Tá bom! Pula comigo! Eu? Tá bom! Guerra de travesseiros! Estamos prontas! Não! Tá bom! Ah! É! Ah! 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 Vamos! Diana! Oh-oh! Ah! Abrir muitos brinquedos! Uh-huh, uh-huh! Wow! Oh, you take me out in my push chair! Awww! Wow! Wow! Domino! Ah! Papai? Wow! 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 Diana! Hey, Kattie! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Awww! Lala! Dala! Wow! Awww! Bebê? De novo? Não, 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 bebê! Estou estudando! Ah! Ah! Eu não quero mais estudar! Ah! Eu quero brincar! Diana! Você não está estudando? Você é um bebê! Venha! Ah! Bebês ficam aqui! Pão Pão! Ah! Eu quero doce! Toma! Doce! Não, não, não! Venha comigo! Bebês ficam aqui! Tá bom! Não, não, não! Desculpa, papai! Vocês vão se comportar? Sim, 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 sim! Tenho surpresas para crianças boazinhas! Diana! Alô? Hum! Festa! Tá bom! Super! Só tênis? Eu quero sapatos bonitos! Ah! Sapatos da mamãe! Estão prontas! Que bonito! Estou pronta! Hã? Diana? Mamãe? São meus sapatos! Ah não! Eu preciso de outros sapatos! Gostei desse! Gostei desse! Shhh! Mãe! Mamãe! Mamãe! Diana? O que foi? São meus sapatos! Hã? Aaaaaah! Diana, Diana! Quem? Oh! Eu quero sapatos vermelhos! Aaaaaah! Slime legal! Aaaaaah! Oh não! Oh! Mamãe! Mamãe! Aaaaaah! O que foi? Aaaaaah! Meus lindos sapatos! Desculpa mamãe! Diana! Sapatos não são brinquedos! Tá bom! Diana! Androla! Oh não! Uma aranha! Não! 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 Ah! Uuuuh! Hã? Aaaaaah! 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 Olá! Diana! Oi Roma! Posso morar com você? Hã? O quê? Uma aranha! No meu quarto! Ok! Ok! Home up! Diana! Quero água! Água? Ah, tá bom! Brinquedos! Roma! A Lizzie estava cansada de ficar sentada na cama da irmã, sem nada para fazer. Roma! Diana! Você tem doces? Doce? Tá bom! Hora do esmalte! Doce! Doce! Roma! Ah, doce! Hum! 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 Precisa limpar o quarto! Tu! Hum! Tem. Ruma, ruma Ai, não! Uau! O que é isso? Uau! Uau! Roma! Ai, não! Roma, Roma, não faz isso! O que houve? Parou! Ai, não, não! Lá, 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 lá! Uau! Essa é nova! Eu quero abrir! É meu brinquedo! Meu! Uau! Roma, de novo! Ah! Roma, para! Hum! 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 Ah! Aranha, cadê você? Ah! 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 Aham! Ia! 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 Pronto! Ah! Uau! Sem aranhas! Boa noite, Roma! Ok! Tchau!